E fala aí galera, tudo bem com vocês? O Maurício Moura aqui para mais um vídeo E hoje estamos aqui com o Titã Colossal Em um tamanho pequeno Para fazer um Super Neymar Challenge Titã Colossal do Attack on Titan Mais Neymar no Neymar Challenge Agora a gente só tem que ir até a casa do Michael Porque o Neymar já está lá aguardando pela gente Então vamos acelerado todos os quilômetros por hora Para começar logo de uma vez esse Neymar Challenge E se você aí já curtiu essa ideia E quer nos ajudar, já vem deixando o like Se inscrevendo aqui no canal E clicando no sininho para não perder nenhum vídeo Faça isso agora mesmo e vamos que vamos E aí Neymar, tudo de boa? Está preparado para esse Super Neymar Challenge? Eu espero que sim Entra no carro e vamos diretamente para o centro da cidade Já vamos sair aqui acelerado Quase bati na árvore Que loucura é essa? Já vamos começar o Neymar Challenge por aqui Fazendo um mega salto Só que dessa vez de carro Agora pula do carro Neymar Eita, boa! O Neymar ganhou nesse super salto Porque ele pulou um pouco mais longe Ele pulou um pouco mais longe Que o Titã Colossal E galera, eu já queria deixar bem claro Que eu não tenho nada contra o Neymar Isso é só uma série divertida aqui do canal Maurício Moura Inclusive, se algum dia o Neymar ver esse vídeo Sou muito seu fã Neymar Me chama no Instagram Arroba Maurício Moura X Para nós trocarmos uma ideia Tamo junto! Bom, bora para lá Bom, e nós já estamos aqui em cima de um prédio Você está preparado Neymar? Eu espero que sim Porque começou Neymar Challenge Agora vamos abrir o paraquedas Soltar esse paraquedas E sair batendo nos cantos do prédio Eita! O Neymar vai ganhar Porque ele vai chegar lá embaixo Outro que a gente pula Pula! Eita! Pulamos Mas já não tem mais nem chance De alcançar o Neymar Porque eu acho que ele já chegou lá embaixo Então já vamos só se estabacar Ali está o Neymar Vixe! Caímos na frente de um carro Que atropelou a gente Desculpa aí tio Foi sem querer Neymar, você está bem cara? O Neymar caiu ali em cima galera E ele ganhou Nesse salto também Porque ele caiu muito mais rápido Do que a gente Já comenta aí Para quem você está torcendo Para ganhar esse Neymar Challenge O Titã Colossal Ou o Neymar? Comenta aí que eu quero estar sabendo Já estamos aqui em cima de outro prédio E o Neymar está bem na beirada do prédio É Neymar Nós vamos cair 3, 2, 1 E lá vamos nós Vou abrir o paraquedas Para dar mais graça E vou soltar ele Para tentar ultrapassar o Neymar Mas infelizmente Não conseguimos E o Neymar caiu Antes que a gente Neymar ganhou mais uma vez Já está 3x0 para o Neymar Ele está caindo todas as vezes Mais rápido do que a gente E eu não estou entendendo nada disso E agora sim Temos uma nova chance De ganhar do Neymar Porque estamos no topo Do Monte Tila E agora vamos ver quem vai rolar Lá para baixo mais rápido Vamos lá Neymar Olha só o Neymar está ganhando O Neymar saiu acelerado na frente Já bateu na pedra Passou rapidamente Vixe O Titã Colossal Não é bom no Neymar Challenge Ele sai rolando e girando Só que o Neymar já está lá na frente O Neymar está ganhando Disparada Essa competição Vamos ultrapassar o Neymar Ou não vamos conseguir? Acho que vamos ultrapassar E foi praticamente um empate O Neymar ganhou por pouquinho Quer dizer O Neymar ainda está se rolando Olha isso O Neymar O Neymar pode levantar já Olha só O Neymar não para de rolar e girar Eita Tropeçamos aqui Já saímos rolando Agora ultrapassamos o Neymar Daqui a pouco já vem o Neymar Ultrapassando a gente O Titã Colossal resolveu tropeçar E sair rolando aqui O Monte Tila Acho que agora a gente vai parar de rolar Vai parar Não vai parar Acabamos de parar Cadê o Neymar? Ah está vindo correndo né Mas infelizmente O Neymar ganhou nessa também Acabamos de pegar uma motoca Para descer o resto do Monte Tila Se segura aí Neymar Que nós vamos descer acelerado Que o Titã Colossal aqui já está bem louco Ih Já vai deixando o seu like Se você está curtindo esse tipo de vídeo Eita Caímos aqui Aproveita e comenta aí Quem é o próximo que deve estar participando Do Neymar de Allen A gente comenta aí Agora mesmo Munta na moto aí Titã Vamos Vem logo Neymar Acelera E vamos continuar A descida do Monte Tila De agora De motoca Vai 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 Motinho Vai Motinho Eita Quase caímos É quer dizer A gente acabou de cair de novo E estamos rodando e girando Rodando e girando Agora não tem como a gente cair Neymar Nós já estamos quase chegando Próximo do trem Agora vamos parar Motinho na frente do trem Para ver o que acontece E depois vamos continuar O Neymar Challenge Com a fuga da polícia Insana Pode vir trem O Titã Colossal E o Neymar estão prontos para você Pode vir Vem tranquilo trem Vamos ver o que vai acontecer Já deixe seu like E Eita O trem empurrou aqui o Neymar E o Titã Colossal Mas não fez nada Além disso Vamos parar na frente do trem Novamente Só para ver o que acontece Pode vir trem Olha o trem Está dando uma carona para eles Isso Muito bom A gente não está acelerando a moto Eita galera O trem bagaçou essa motinha Ela não estava passando De 60 km por hora Resolvemos abandonar a moto E agora vamos estar pegando Um carro emprestado Para fazer aquele Neymar Challenge Fugindo da polícia Tio Presta o carro aí Eita Não precisava me atropelar Eu só quero seu carro emprestado E nós já estamos com 5 estrelas De procurado Aqui E vamos sair acelerado Neymar Agora a gente tem que pular Pula Neymar Olha lá o Neymar Ele ficou dentro do carro Está de brincadeira Agora que ele está saindo para fora do carro Você está de brincadeira com a gente Né Neymar Não atira nos polícia Não Só entra no carro rápido Acelera Neymar Entra no carro E vamos continuar Só que dessa vez Você pula para fora do carro Quando tiver uma barreira Porque é esse o objetivo No Neymar Challenge Se jogar O máximo de vez possíveis E ter as quedas Mais loucas De todas Lá na frente Lá na frente tem uma barreira Lembrando Neymar Tem que pular na barreira Pulei Eita Não acredito que o Neymar Continua no carro Olha lá o Neymar Descendo do carro agora Está de brincadeira Nós vamos precisar de uma moto Para fazer isso aqui E o Neymar não sair Sem pular da moto Sobe na moto logo Neymar Vamos acelerado Eita Agora nós já Nós já caímos Acabamos de bater no carro Foi sem querer Neymar Sobe na moto Sobe na moto Rápido Rápido Neymar Sobe na moto Acelera Acelera Olha o cara Vai tentar Prender a gente Olha os caras Já subiram no carro Vamos Neymar Sobe nessa moto O Neymar está parecendo Da Metocosita Muito lento Lento demais Aqui na frente Tem a barreira Neymar Lembrando Tem que se jogar Para passar a barreira Bonitamente Me joguei Eita Bati no meio do carro forte E o Neymar nem se jogou Ah não Você está de brincadeira Neymar Não estou acreditando Que você fez isso Vamos tentar Pela última vez Fortalece aí Por favor Porque assim não está dando Vamos acelerar agora Insanamente Sai empinando aqui Todos os quilômetros por hora E Já sei o que a gente vai fazer Neymar não quer Sair para fora Vamos bater Essa motoca Olha só Esse salto Do Neymar Challenge E Tcharam Caímos praticamente Juntos no show A polícia já está aqui Atirando na gente Vixe Galera É assim que eu vou encerrando Esse Neymar Challenge Se você curtiu Deixe seu like Se inscreva no canal Clica no sininho E clica Num desses vídeos Que está aparecendo Aí na tela E clica